O que você fez? E depois? O que você fez depois? Você foi pra onde depois? É mesmo? E o que mais? É? E você foi lá sozinho? Ou foi com a mamãe? Foi com a mamãe? E o papai foi também? É? Fomos nós três. É, nós três fomos. E você levou algum brinquedinho? Levou um brinquedo? A gente levou um brinquedinho. A gente levou qual? A gente levou o Pluto, não foi? Foi o Pluto que a gente levou. Quem mais? A gente levou o Mickey. O Mickey. E o Pateta. O Pateta. O Pateta foi junto. E você gostou? Você gostou? Gostou do passeio? Vamos dar um beijo então. Manda um beijinho. Fala tchau. 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 Tchau.